E quem é essa galera? Quem é que compra tudo isso? 41% que compram é público masculino. Então, o masculino representa 41,1%. E o ticket médio que ele gasta, aproximadamente ali, estou juntando tudo, tá? Do que ele gasta, é R$ 443,80, tá? Então, esse é o público masculino, que ele gasta aproximadamente este valor ali de ticket médio. Temos também o público feminino, tá? As mulheres representam mais em parte de compra ali, 58,9%. Só que o ticket médio menor. Por quê? Porque mulher, geralmente, tem a parte, toda a parte de moda, de beleza, não tem um consumo maior, mais frequente que o homem, mas o ticket médio ali um pouco menor comparado com o público masculino. Deixo para o próximo aqui. Aqui é um perfil de quem é nosso consumidor, tá? A média de idade do nosso consumidor brasileiro é de 37 anos. O consumidor mais significativo está entre 36 a 50 anos, que é 33,9%. 26 a 35, com 33%. Então, eu tenho aqui, de 26 até 50 anos, com praticamente 66%, né? 67% do público consumidor hoje do mundo online. Temos também os consumidores até 25 anos, com 19%. E temos também as pessoas que são acima de 51, que representam 14%. Então, esse aqui é um raio-x de quem consome hoje, tá? E dá para você entender muito bem o que vai acontecer no futuro. Eu gosto de trazer muito isso, porque o público hoje, mais jovem, representa menos por quê? Porque o Brasil era, sim, 18, e para quem aí tem a minha idade, 30, 40, um pouco mais, sabe que isso aqui, antigamente, era muito bem uma pirâmide aqui, né? Então, eu tinha a base da pirâmide muito maior aqui no Brasil. Onde eu tinha essa faixa que está aqui, que é a faixa de 35, ali, 39 anos, ela estava aqui embaixo. Hoje ela está aqui, porque a natalidade é menor. Então, a gente tem um acesso menor da base aqui. Mas, o que vai acontecer? Essa galera que está aqui, que é quem mais consome hoje, vai começar a subir. Ou seja, a gente vai ter essas pessoas continuando, fazendo compras, e vamos ter o quê? A galera jovem, super tech, Instagram, TikTok, o caramba, também comprando. Então, a gente vai ter o quê? Aquela faixa de 51 anos, que é a menor hoje, daqui a alguns anos vai ser a maior. Então, opa, possibilidade. Vou vender mais. Eu posso tentar pensar em algum produto até para atender esse pessoal, que vai ficar mais velho? Sim. Então, gosto de mostrar a visão do que vai acontecer. E, lógico, não precisa esperar até 2060, porque daqui a pouco essas barrinhas já vão subir aqui, gradativamente. E, lógico, não precisa esperar até 2060, porque vai ficar mais velho.